Sara, Sara, o campo ainda está cheio de flores. Quando algumas morrem, eu vou e planto tudo de novo. Eu vou manter o campo assim até você voltar pra mim. O sol ainda brilha lá no final da estrada, onde eu vi você desaparecer. Eu até pensei em te procurar, mas cidade grande me assusta e eu tenho medo de me perder por lá. Eu não entendo você sair pra procurar em outro lugar algo que lhe traga mais prazer. Pois aqui tem belo luar, linda cachoeira, campo cheio de flores. Já faz algum tempo que o nosso cachorro morreu. Amigo fiel chorava comigo, pois sentia minha dor. Nós te esperávamos juntos, mas você não voltou. Ah, Sara, vê se volta logo, pois o doutor falou que eu já estou indo embora. Eu vou morar no céu. O coração bate cansado, vive amargurado. Ficou assim desde que você se foi. E eu até pensei em te procurar. Mas cidade grande me assusta e eu... Eu tenho medo de me perder por lá. Pois todos que daqui eu vi partir, nunca mais eu vi voltar. Tchau. Tchau.